Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Luke. Eu sou o Rafa. E eu sou o Calan. E no vídeo de hoje a gente vai fazer umas comidinhas gostosas. Mas antes, deixa eu comentar aqui. Fale. Vocês estão vendo o primeiro vídeo do canal com o cabelo cortado. Quem acompanha nas redes sociais, viu? Que eu cortei faz um tempinho. É. Agora não está arrumado, eu tomei banho, secou e tá desse jeito. Mas tá lindo. Tava na hora, né? Meus amores, fala aí, hein? Tava na hora, né? É bom uma mudança de vez em quando. É bom, mudança de vez em quando. Uma novidade, estamos nos mudando para São Paulo. Normalmente quando esse vídeo sair, a gente já vai estar lá. O vídeo de hoje, a gente vai fazer uma receitinha bem legal de jantar e sobremesa, né? E é um dos últimos jantares aqui nesse apartamento. É como se fosse um jantar de despedida. Que amanhã a gente já vai começar a encaixotar as coisas e, ó. Que pra quem não sabe, é o estado do patrãozinho. Ele nasceu no estado de São Paulo, ele é paulista, né? Vocês vão fazer o tour pelo apartamento novo. Quando tiver do jeitinho que a gente quiser. Mas de repente a gente pode fazer um tour pelo apartamento vazio, ou depois ele do jeito que a gente quer, ou durante, uma coisa meio diária de obra. É fazer um disco. A gente não sabe, a gente vai ver, não estamos prometendo nada. Porque você sabe que a gente promete e... E não cumpre. A gente podia ser político, né, meus amores? Vai ter um tour pelo nosso apartamento de São Paulo. Mas assim que der, meus amores, assim que der. Vamos com calma. É, tá complicado a nossa rotina, gente. E você está animado para a nossa mudança? Sim! Você está animado para conhecer a escola nova? Sim! Ele já conhece a escola nova, né? A gente fez um tour virtual. Chegando lá a gente vai conhecer pessoalmente e na semana seguinte ele começa na escola. Mas aparentemente é muito massa. Tem várias coisas. Natações, judeus, futebol, teatro. Futebol, teatro. Nossa, eu quero muito botar ele na hora de teatro, gente. Porque é um atorzinho, né, amores? Você vai querer fazer um teatro? O que você acha? Acho legal. Não sei se eu fiz mesmo. Tá, você faz um experimental. Se você gostar, você continua. Se você não gostar, você continua. Combinado com atorzinho. É um ator, vocês viram? Vamos parar de enrolação e vamos para a receita? Bora para a receita. Vamos parar o que a gente vai fazer? Vamos. Uma torta salgada de carne. De prato principal. Prato principal que eu irei fazer, essa pessoa aqui, e de sobremesa, eu vou fazer um fundi de chocolate. De entrada nós não teremos nada porque nós não pensamos nessa parte. Nossa, amor, isso é muita coisa. Vocês colaboram com a gente. Vamos começar então pelos ingredientes da carne. São coisas básicas, né, gente? A carne. Não é que tá o preço de um rim? É. Para dar um toque maravilhoso a nossa Doriana Plant Butter. Que é sensacional. Com sal também. Aqui em casa é Doriana para tudo, né, meus amores? Doriana para qualquer coisa, né? Capé da manhã, jantar, almoço, tudo. Tem que ter Doriana. E os temperos prontos que vocês tiverem aqui. Então, sim, a gente vai colocar primeiro a Doriana Plant Butter aqui, tá? Na frigideira. Vocês já ouviu o passo a passo? É, é melhor fazer, é melhorar. Agora a gente pega aquela colherona recheada de plant butter. Olha isso aqui, gente. Sério. E essa plant butter é sem glúten, 100% vegetal e tem menos sódio. Ou seja, é o tipo de consumo mais consciente, entendeu? Exatamente. Agora, meu amor, começa o suprassumo. Essa carne, nessa frente... Olha isso, gente. Estão sentindo o cheiro, gente? Meus amores, temperamos a nossa carne aqui com tempero para carne, tempero de limões com ervas. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso. E sal a gosto. Tá bom, meus amores? Mas pode usar o de setembro também. A maioria das pessoas tempera com cebola picadinha, alho picadinho, mas a gente não costuma usar. Não. Porque a gente não gosta. A gente é preguiçoso. Não, mas realmente não é só isso, não é? Porque realmente a gente não gosta muito assim de morder cebola, enfim. Então a gente usa temperos prontos, meus amores. Temperos de limões. Ou seja, vocês realmente utilizem os temperos que vocês têm em casa e que usam mais. É, para fazer a carne, você sabe, meus amores. Faz a carne e faz a carne na tua casa, tá bom? Tá ótimo. Já botamos o forno para pré-aquecer. E vamos para a massa. Vamos para a massa. Vamos lá, gente. Percebendo que uma xícara é diferente de outra, né, meus amores? Aceitamos os conjuntos de xícaras de presentes. Mandem. Três ovos. Uma xícara e meia de leite. Uma xícara. Mais meia. O gótico bota aqui para agilizar. Meia xícara de óleo. Três colheres de sopa de queijo ralado. Treze colheres de trima. Salzinho a gosto, meus amores. Acho que está bom, né, esposo? Não sei. Saberemos depois. Aí bate o fermento. O fermento é só por isso que depois que a massa já estiver mais homogênea. Homogênea. Então bate. Vamos lá. Ó, meus amores. Ela já está mais homogênea. Aí agora a gente coloca o fermento. O fermento, que a gente não sabe se é muito ou se é pouco. Mas vamos ver. Não tampou. Não tampou. Agora vamos untar com a Doriana Plant Butter. Que é maravilhosa. Um pouquinho de farinha também, né, meus amores? Aí vamos lá começar a montagem. Primeira camada da massa. Nossa, está linda essa massa, hein? Está bonita, esposo. Você gostou, marido? A carnezinha. Tem tudo uma vez só? Tudo uma vez só. Olha. E o fogão está bem limpo também, meus amores. Sato. Falha bem a carnezinha. Ai, no cheiro dessa carne, meus amores. Está sensacional. Vocês não estão entendendo. Aí por cima, meus amores, a gente vai colocar esse requeijão de quatro queijos. Que é também maravilhoso. Que também é dos deuses. Para dar um brilho, né? Para dar uma coisa, assim, é... Refinada. Refinada. Força. Ai, força, aperta. Está duro. Está ótimo, meus amores. Está ótimo, assim. E aí por cima, para tampar, joga o que sobrou da massa, que eu acho que somou para o nosso caso aqui, que a gente colocou muito lá embaixo. Então, realmente, eu não sei o que vai acontecer, meus amores. Aí, se ficar assim como ficou o nosso, vai ajeitando com a colher, vai botando assim, entendeu? Amassa tudo. Achota. Está lindo. E vai para o forno. Por quanto tempo, esposa? 40 minutos. 40 minutos. Em quanta temperatura, esposa? Na máxima que tiver. Na máxima. É que aqui, caso o nosso forno, ele é um pouco... Ele é estranho, gente. Ele funciona quando ele quer, entendeu? Então, assim, a gente vai olhando. Vamos comer. Será que ficou bom? Olha... Tem que ter picado. Gosa, mas ficou bonita. Ficou meio achatada, mas acho que ficou gostoso. Hum, não, gente. Está bonita, olha só. Ficou bonitona. Fala aí. Vai, come! Que nota você dá para a gotinha de carne do fariseu? Ficou muito bom. Bora comer, então? A minha avaliação sobre o meu prato. Bora, meu filho. Agiliza que eu estou com fome. Eu quero comer também. Ficou uma delícia, né? Agora posso comer o meu? Gente... Cara, está bom? Tudo, tudo, tudo. Dá para colocar ovinho, dá para fazer de legumes, de frango. O que você quer fazer, meu amor? É muito bem, gente. Bora comer o salgado e depois vai vir o doce. A sobremesa especial. Segura, segura. Comece quantos pratos? Fala para as pessoas. Quantos pratos tu comeu? Dois. Ele comeu dois pratão, tá? Cheio assim, ó. Estava bom assim, é? Tá. Sabe os que é tu que lava, né? Sabe os que é tu que lava, né? Eu não acredito que tu que vais cozinhar agora. É isso mesmo. O Luke fez o prato principal e eu faço a sobremesa. Isso. Vai ser um fundi de chocolate com... Como é que é o nome das coisas que vão junto? Com guarnições? Com guarnições. Com guarnições. E quais são as guarnições que vão? Depois vocês vão ver. Agora vamos para o chocolate. Então vamos. Coisas de cada vez. Tá bom. Bora. Uma lata de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Meia xícara de chocolate ao leite. Chocolate em pó. Duas... Uma xícara. Não, uma colher de sopa. Uma colher de sopa só? Uma colher de sopa de chocolate em pó. E duas colheres de sopa de doriana sem sal. Bora lá. Gente, eu amo tanto o leite condensado. Eu vou comer puro assim. Creme de leite. Você é muito poliglota, né, marido? Eu sou poliglota fresco. Chocolate em pó. Eu vou comer bastante. E o chocolate. Ligamos o fogo em fogo médio. E bora misturar isso aqui e fazer tipo brigadeiro mesmo, né? Eles falam que é um brigadeiro cremoso. É um brigadeiro cremoso. Entendem-se? Aí tu vai misturando tudo e depois quando começar a soltar, aí quer dizer que ele está pronto. Pronto. Mas brigadeiro sempre queima. Vamos ver se esse vai ser diferente. Ah, esposa. Está com margarina doriana para ficar perfeito, né, querido? Acho que está quase, hein? Sem parar de mexer. Meus amores. Exatamente. Mas está bonito, hein? Está chegando. Olha o brilho. Olha o brilho. Então acho que já está bom, né, marido? Vamos reservar o chocolate no recebente. Olha a consistência disso, sério mesmo. Olha isso. Sabe quem que fez isso aí? Quem? O pai Rafa. Aí sim, né? Aí sim, né? Olha o morango, ó. Olha aqui. E ficou cremoso real, cara. Aham, olha isso. Olha isso. E está quente. E está quente. Olha só. Sério. Juro. Sério. Está muito bom. Vou comer uma banana. Uma banana. Vai lá. Só para beber. Aqui fica uma banana. Uma nota de 0 a 10. Para o meu fundi. Para o fundi do pai Rafa. Mil. 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 Sério. Toma essa. Eu levei 10, o teu pai levou mil. Gente, está muito bom isso aqui. A consistência. Sério. Aquele gostinho de brigadeiro. Ah, sim. Com a consistência não muito dura. Cremoso, né? Cremoso. Então por isso é isso, Pirate. E aí, cara, muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem essas receitinhas, posta lá no Instagram, marca a gente, comenta aqui embaixo que outras coisas vocês gostariam de ver nos cozinhando-nos e coisas fáceis. Por favor, meus amores. Pessoal, vocês têm que deixar o like. Se você deixar o like para o pai Lua e o pai Rafa fazer todas essas comidas gostosas, eu tenho que deixar o like para vocês. Deixa o like antes do pai Rafa roncar. O que tem a ver o meu ronco com o like, meu filho? Quem ronca nesta casa é o senhor seu pai. Gente, nós estamos criando um monstro dentro dessa casa. Não. Não, monstrinho. Beijo. Beijo. Até o próximo vídeo. Até São Paulo. Apanha nas suas redes sociais. Segue o Instagram. Segue tudo. No TikTok. No TikTok, bora lá, meus amores.